E aí galerinha, beleza com vocês? Bem-vindo a mais uma vídeo aula. Se você que está vendo este vídeo ainda não é inscrito no canal, então corra e se inscreva aí no canal. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. A cada 30 inscritos novos, um vídeo novo, beleza? Galera, o YouTube está com alguns bugs, então eles não estão notificando todos os meus inscritos de novos vídeos. Então galera, se vocês querem receber as notificações, deixe seu like, assim o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e sempre vai estar notificando vocês de novos envios, beleza? Bom galera, vou estar deixando aí na descrição do vídeo o número do WhatsApp para vocês estarem chamando para estar tirando dúvidas. Galera, lá tem o horário de atendimento, basta vocês apertarem sobre a foto que lá vai dar os horários de atendimento, beleza? Vocês vão receber uma mensagem automática, tá? Mas não é vírus, pode ficar despreocupado. Bom galera, aqui a gente vai estar aprendendo a como está alterando a velocidade de troca de cenas, tá? Muita gente me chamou no WhatsApp para estar perguntando como que faz, tá? Aí eu resolvi estar trazendo para todo mundo para vocês aprenderem também. Galera, primeiramente, aqui a gente vai aprender a usar ele no modo automático. No próximo vídeo eu ensino vocês a como usar no modo rítmico, ou seja, no modo music, que muda conforme a batida, tá? Então, aí eu vou estar trazendo para vocês num outro vídeo, tá? Galera, toda semana tem vídeo, beleza? Bom, olha lá galera, vocês podem ver que tem dois botões, um chamado Speed e o outro Fate Time. Galera, a gente vai usar o Speed, tá? Vocês vão reparar que conforme eu for subindo aqui, ele vai ficando mais devagar, ó. Vocês podem ver que demora mais para trocar a cena, tá vendo? Aqui está o tempo em segundos, tá? 0.1 segundos, e aqui é 600 segundos, tá? Aí você vai subir devagarzinho aqui e vocês vão ver que ele vai... Quanto mais para cima vocês colocarem, mais rápido ele troca de cena, beleza? Olha lá. Deixa eu dar foco aqui que ele perdi só. Vocês podem ver que aqui demora um pouco mais para mudar, tá vendo? Então, aqui galera, conforme vocês vão subindo, mais rápido ele vai mudando de cena. Conforme vocês vão descendo, mais devagar fica a cena, tá? Ó. Vou subir um pouquinho aqui, ó. Vocês vão ver que ele troca mais rápido, ó lá. Tá? É conforme você vai subindo, mais rápido ele vai trocando, tá vendo? Se você colocar no último aqui, ó, ó, vai trocar rápido, tá vendo? Olha lá. É conforme vocês vão descendo, ele vai ficando mais devagar, ó. Bom, galera, é isso aí que eu queria estar mostrando para vocês, galera. A cada 30 inscritos novos, então, um vídeo novo. Se você viu o vídeo até aqui, significa que você gostou, então deixa o seu like. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, corra e se inscreva aí no canal. Galera, semana que vem tem mais vídeos, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.